Oi meu gente boa, meu compadre, tudo beleza? Vamos para mais 5 questões, dessa vez vamos falar sobre verbos e o material será disponibilizado aí no vídeo, já está né, na realidade disponibilizado. Ele está aqui ó, no passeio direto, no meu perfil do passeio direto, olha como é que você vai fazer. O vídeo vai estar aí na sua tela, deixa eu pegar esse aqui de adverbio, vou dar uma pausa aqui, que é a propaganda, olha aqui ó, eu vou deixar sempre assim, material para baixar e treinar, o meu perfil no passeio direto, o meu Insta e meu Face, basta você clicar nesse lance que eu cliquei aqui ó, olha aqui, material para baixar e treinar, clica aqui, ele vai abrir o material ó, o material está aí ó, está vendo? Aí você, copia isso aqui, baixa, sacou? O que eu te peço é o seguinte, se você puder dar joinha aqui ó, esse joinha e salvar, me ajuda demais, porque eu vou subir nesse ranking no passeio direto, entre os professores mais comentados, ok? E o meu Insta também está aí, eu vou deixar o link, e agora direto para o material, bora estudar. Compadre, o material está aí ó, aqui é o final, o gabarito. Eu vou resolver isso aqui, da maneira mais fácil possível. Eu vou me imaginar, igual eu sempre faço, num concurso, esse aqui foi retirado de concursos, lógico, e aí eu vou pensar para sair da situação o mais rápido possível, raciocinando, especialmente essa questão dois aqui ó, eu preciso gastar menos tempo e ficar esperto, tá? Então vamos lá. Questão, na palavra partíssimos, o elemento mórfico em destaque é... Elemento mórfico, agora explicando lentamente, né, depois eu te explico como é que eu vou sair dela. Elemento mórfico remete à morfologia, então a morfologia trabalha com verbo, ok? Então nada mais é do que, na palavra, isso aqui é o quê? Entendeu a jogada? Vamos lá então. Em um verbo, um verbo regular, o que é um verbo regular? Que não varia, não varia em quê? Olha, o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Esse aqui eu trabalhei no presente do indicativo. Quantas pessoas eu tenho? Sempre falo isso, vou colocar aqui. Eu tenho só três pessoas. Três pessoas para o singular. E eu tenho três pessoas para o plural. São só três pessoas. Quais são essas três pessoas? O eu, o tu e o ele. E no plural, eu tenho o nós, o vós e o eles. Ok? Então, aqui eu trabalhei no presente do indicativo. Agora eu vou trabalhar com o presente do subjuntivo. Olha, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Pronto. Esse aqui é o presente do subjuntivo. Ele necessita da partícula que. Eu vou fazer o seguinte, eu vou observar que o verbo cantar é um verbo regular, porque ele tem um pedacinho que não muda. Eu vou marcar esse pedacinho, olha. Está observando aí? Olha aqui, mesma coisa acontece aqui embaixo. Esse pedacinho que não muda, ele não muda para todos os tempos. Viu? Então, a pergunta é um lance bem parecido. O verbo, aqui é o verbo. Viu o que eu escrevi aqui embaixo? Agora eu vou descer a tela. Olha, o verbo agora é partir. Eu preciso saber se ele é um verbo regular, porque se ele for um verbo regular, ele tem uma parte que não muda. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou flexionar. Como é que chama o lance que muda no verbo? O verbo, ele, coloca aqui, verbo, flexiona. Então, fica assim. Eu parto. Tu partes. Ele parte. Nós partimos. Vós partis. Eles partem. Esse aqui eu fiz no presente do indicativo. Agora eu vou para o presente do subjuntivo. Que eu parta. Que tu partas. Que ele parta. Que nós partamos. Que vós partais. Que eles partam. Sacou? Esse aqui foi o presente do subjuntivo. Agora eu vou olhar para o partíssimos. Esse tempo é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Vamos botar. Pretérito. Imperfeito do modo subjuntivo. Vai ficar assim. Se eu partisse. Se tu partisses. Se ele partisse. Se nós partíssemos. Se vós partisseis. Se eles partissem. Observe agora. Que eu descobri que esse verbo partir. Olha. Ele é regular. Ele tem uma parte que não muda. Como cantar. Eu acabei de falar. Estou fazendo lentamente o primeiro. Como eu sempre faço. Depois a gente pega para valer. Olha aqui. Eu tenho aqui. Três tempos. Em que o verbo partir. Não. Muda. Em um pedacinho. Está me acompanhando? Eu tenho vários vídeos explicando isso aí no canal. Eu vou botar o link aí embaixo. Tá bom? Marquei. Olha. Agora vamos para a pergunta. Percebeu isso aqui? O verbo partir. Ele é regular. Ele tem uma parte que não muda. Então, essa interrogação aqui sobre regular, eu posso afirmar, é um verbo regular. Então, essa parte que eu agora aqui, eu provei. Agora, essa parte que eu provei que não muda, é essa parte destacada. E a parte que não muda, é chamada de radical. Pô, Carlão, mas você demorou tudo isso para explicar a questão 1? Demorei. Demorei por quê? O prefixo é algo que vem antes do verbo. Como se tivesse alguma coisa aqui. E eu não tenho. O radical é essa parte que está destacada. O sufixo é o que vem depois. E a vogal temática é essa daqui. Tem vídeo sobre isso aí no canal. Muito bem explicado. Eu demorei para recordar. Ok? Então, na palavra partíssimos, o elemento mórfico em destaque é o radical. É um pedacinho do verbo que não muda. Pois o verbo é um verbo regular. Sendo regular, ele tem o mesmo radical para todas as suas flexões, em todos os tempos, de todos os modos. Então, o número 1 ficou a letra B. Questão 2. Muita atenção nessa questão 2, porque eu vou trabalhar agora com a cabeça. Eu vou ser esperto para resolver isso aqui mais rápido. Olha aqui. Nos vocábulos, declararíamos, declararemos e necessitas, do ponto de vista de estruturação das palavras, as partes sublinhadas são respectivamente. Então, a pergunta é, em outras palavras, que pedaço que é esse aqui? Entende? Que pedaço que é esse? Eu tenho aqui várias possibilidades. Eu vou ler isso aqui, rapidinho contigo, mas antes eu vou resolver a questão. Eu vou observar o verbo declararíamos, declararíamos esse pedaço ria. Cara, eu não sei o que é. O declararemos, esse moço, eu não sei o que é. Mas eu vou pegar esse necessite, do necessitas. E vou ver se esse necessita é um verbo regular. Vai ficar assim. Eu necessito, tu necessitas, ele necessita. Nós necessitamos, vós necessitais, eles necessitam. Eu vou observar que no verbo necessitar, o necessite não muda. Se não muda, isso daqui, necessite, se não muda, ele só pode ser um radical. Então, eu vou pegar essa possibilidade, essa possibilidade e essa possibilidade. Vou riscar as outras. Então, eu já matei duas aqui, olha. Agora, eu vou prestar atenção nisso aqui. Declararíamos e declararemos, Olha só que jogada. Quem é moço? É nós. Concorda comigo? É nós. Eu sou uma pessoa, tu é outra pessoa, ele é outra pessoa, nós é outra pessoa, vós é outra pessoa, eles é outra pessoa. Mas são três pessoas, três no singular e três no plural. Nesse caso aqui, esse moço, ele está me indicando quantas pessoas são. Não é uma pessoa. não sou eu, não é você, não é você. Isso aqui, esse moço, é nós. Então, ele está me mostrando que eu tenho número, qual que é o número? plural. E qual que é a pessoa? Nós. Matei a questão. Ah, mas eu tenho outra aqui, ó, número pessoal, ixi, continuo com as letras A e C. Então, eu vou riscar a letra D. Deixa eu ler agora o que vai rolar. O que é uma desinência? Desinência é um pedaço do verbo que indica tempo, modo, número, pessoa. Observe que o declararíamos esse ria, ele indica ria, ele indica o modo de um tempo ou o tempo de um modo. Eu declararia, tu declararias, ele declararia, nós declararíamos. Então, se eu declararia é diferente de eu declararei. O declararia é futuro do pretérito. O declararei é futuro do presente. Então, indica modo e indica tempo. Repetindo, qual é o tempo? É o futuro do pretérito. Qual que é o modo indicativo? Então, desinência, esse aqui ficou correto, e esse aqui eu vou cortar. Ficou a letra A, porque eu tenho uma desinência. O que é uma desinência? É um pedaço. Esse pedaço indica o tempo e o modo, ou o modo e o tempo. Esse iremos é uma desinência. O que é uma desinência? É um pedaço. Ele indica o número e a pessoa ou a pessoa e o número, ou seja, aqui é plural e a pessoa é nós. E esse necessite é aquele pedaço que não muda, é o radical. Acompanhou direitinho? Questão 2 ficou letra A. Na questão 3 eu coloquei com propósito para chamar a sua atenção para um lance muito comum entre as jogadas, entre as questões, entre as propostas dos verbos. Quando eu trabalho com verbo, isso aqui eu não consegui resolver até hoje, olha, quando eu trabalho com verbo, eu vejo que eu estou trabalhando com morfologia. Então, dentro de verbo, eu posso trabalhar com prefixo e sufixo. Entende o que eu estou falando ou não? Vamos ver. Aponte a alternativa em que há correspondência de significação entre o elemento destacado e a palavra dos parênteses. Fisioterapia. Ele quer saber se a palavra terapia é cura, significa cura. Por que você colocou isso aqui, Carlão, que não tem nada a ver com verbo? Eu coloquei porque o verbo também terá prefixo e sufixo. entende? E, dentre as questões sobre verbos, eu posso colocar exercícios sobre prefixos e sufixos. Isso é muito comum em concursos. Isso aqui, para o candidato, é tipo, por que isso caiu? Será que eu estou entendendo direito? Então, eu simulei aqui uma situação que não tem nada a ver. O concurso, ele quer ver a sua agilidade mental. Então, na realidade, a questão 3 é para falar sobre prefixos e sufixos. Como se chama o sufixo no verbo? A desinência. O que vem antes do verbo é um prefixo. Ok? Na construção verbal? Então, vamos lá. Fisioterapia. Terapia é cura. Ginecologia. Gineco refere-se a mulher. Cosmopolita. Cosmocidade? Não. Cosmos. Olha a palavra. Eu vou lançar você no cosmo. Cosmos. é espaço. Ok? Poligamia. Poli é muito. Então, cosmo não significa cidade. Essa é a resposta. Mais uma vez, por que eu botei essa questão nada a ver? Porque, analisando os cadernos de questões sobre concursos, isso aqui caiu no meio e caiu em vários cadernos. Então, eu trouxe, eu botei aqui. Tem alguma coisa a ver com o verbo? Tem, porque o verbo tem prefixo, tem sufixo, tem o radical. Não é? E esse aqui também trabalha com prefixo e sufixo. No caso, agora, analisando, esse aqui é um sufixo que vem depois. Esse aqui é um prefixo que vem antes. Esse aqui é um prefixo que vem antes e esse aqui é um prefixo que vem antes. Então, o número 3 ficou letra C. Questão 4. Assinale a alternativa incorreta acerca do que se afirma sobre a estrutura das seguintes formas verbais retiradas do texto. Falavam víamos. Está vendo o que está sublinhado? O falavam é o vá e o víamos é o ia. Os elementos sublinhados indicam o mesmo tempo e o mesmo modo verbal. Vamos ver o tempo. Eu falava, tu falavas, ele falava. Então, qual é o tempo? É o pretérito imperfeito. O primeiro, né? Do indicativo. Agora, eu vou fazer o víamos. Eu via, tu vias, ele via, nós víamos. Também é o pretérito imperfeito do indicativo. então, essa letra A está correta. Eu estou buscando a incorreta. Letra B poderia e atingia. Os elementos sublinhados indicam tempos verbais diferentes. Vamos ver. Poderia. Que tempo que é esse? Esse aqui, poderia. Poderia é diferente de poderei. Eu poderia é o futuro do pretérito. De que modo? Futuro do pretérito do modo indicativo. Esse é do poderia. Agora, o atingia. Eu atingia, tu atingias, ele atingia. Opa! Atingia pertence ao pretérito, eu vou abreviar aqui para caber, pretérito, imperfeito, do indicativo. Não é isso? Imagine isso aqui no pretérito perfeito. Eu atingi, tu atingiste, ele atingiu, nós atingíamos, vós atingistes, eles atingiam. Agora, o pretérito imperfeito, eu atingia, tu atingias, ele atingia, nós atingíamos, vós atingieis, eles atingiam. Então, são tempos verbais diferentes. Essa aqui está certa, eu estou em busca da incorreta por retirar. letra C, retiraram e demonstramos, eu tenho o M do retiraram e o mos do demonstramos. Os elementos sublinhados em ambos os casos indicam pessoa e número. Vamos ver, quando eu pego a palavra retirar e coloco retirarão, ele retirara, ele retirara, eles retiraram. Ó, então eu estou falando da pessoa que retirou. O primeiro é eles. Não é ele, não é ela. São eles ou elas. Elas ou eles retiraram. E o segundo, demonstramos. Não sou eu. Somos nós. Então, não é singular eu. É o plural. Nós. Então, a letra C está correta. Vou retirá-la porque eu estou em busca da incorreta. letra D. Precisa e resume. Os elementos sublinhados indicam nos dois casos o modo subjuntivo. Eu preciso sempre lembrar de que o modo subjuntivo ele necessita da partícula que. Então, eu vou fazer o seguinte, que eu precise, que tu precises, que ele precise, que nós precisemos, que vós preciseis, que eles precisem. E o resumir, que eu resuma, que tu resumas, que ele resuma, que nós resumamos, que vós resumais, que eles resumam. Então, eu falo outra vez o primeiro, que eu resuma. Olha, se bateu. Está vendo? Olha, precisa para precise, resume para resuma. Isso aqui está errado. Então, isso aqui deu errado. Eu flexionei o verbo no que foi pedido, olha, no modo subjuntivo. Está vendo? Não funcionou. Eu joguei isso aqui no presente. No caso aqui, olha, eu preciso, tu precisas, ele precisa. Esse aqui é o presente do indicativo. Correto? Eu resumo, tu resumes, ele resume. Presente do indicativo. Eu joguei no modo subjuntivo, no presente, que é o primeiro que a gente faz, não funcionou. Então, esse aqui está errado, eu estou em busca do errado, é esse aqui mesmo. E agora, a letra é, sido publicado e sugando, eu tenho sublinhado o ido, o ado e o ndo. Os elementos sublinhados indicam nos três casos, muita atenção, desinência de formas nominais dos verbos. Ah, então, peraí, presta atenção nisso aqui, eu tenho os modos, quais são os modos? Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E eu tenho as formas nominais, quais são as formas nominais? o particípio, o gerúndio e o infinitivo. O indicativo fala sobre a certeza, o subjuntivo fala sobre a dúvida e o imperativo fala sobre a ordem. o particípio, gerúndio e infinitivo é o ado, particípio é o ido e o ando é o gerúndio. Então, eles indicam realmente nos três casos, desinência, o que é desinência? Um pedacinho do verbo, no caso aqui, essa desinência é um sufixo, olha, uma desinência sufixal, ela está depois, olha, depois, depois, depois de que? Do radical. Então, são desinências de formas nominais do verbo, formas nominais. Quais são as formas nominais? Particípio, gerúndio e infinitivo. A letra E está correta, porque eles estão em busca da letra errada. Número quatro ficou letra D. Número cinco, assinar a alternativa incorreta acerca da morfologia de alguns vocábulos do texto. Era um texto qualquer. Em desenvolver, a radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Vamos lá, radical, desenvolve, marquei, sobrou esse I. Então, eu tenho um radical e um I aqui que indica a pessoa. Quem é que desenvolvi? Eu. Então, eu tenho radical e o resto aqui dança. Sacou? Eu tenho aqui somente a pessoa. Eu não tenho a vogal temática. Eu não tenho desinência modo temporal. Aqui eu tenho uma pessoinha aqui. Quem é que desenvolveu? Eu. Então, ficou eu desenvolvi. Então, a incorreta já é a letra A. Esse aqui é assim. Eu desenvolvi, tu desenvolveste, ele desenvolveu. Nós desenvolvemos, vós desenvolvestes, eles desenvolveram. esse aqui é o pretérito perfeito do modo indicativo. Então, essa já está errada, porque eu tenho radical e tenho i indicando uma pessoa, eu. Em pensando a radical, vamos pegar aqui, radical, vogal temática, marquei, e desenhência indicadora de gerúndio. Gerúndio aqui, correto. Eu estou em busca da errada. Esse aqui eu vou tirar. Em percam, há mudança no radical, porque é um verbo irregular. Indicadora de presente do subjuntivo e desenhência indicadora de pessoa e número. Então, vamos lá. Verbo perder. Eu perco. Beleza? Agora, eu vou usar aqui, olha, se eu perdesse. Ah, que bacana. Então, olha só como é que mudou o radical. Saiu de perc para perde. Eu tenho uma mudança de radical. Então, esse aqui está correto. E eu tenho a desenhência indicadora de presente do subjuntivo. se é subjuntivo, que eu perca. Olha o presente aí. Que eu perca, que tu percas, que ele perca, que nós percamos, que vós percais, que eles percam. Cobi. Que eles percam. Tem indicadora de pessoa. Qual é a pessoa? Eles ou elas. E número. Por que? É plural. Então, esse aqui pertence ao presente do subjuntivo. Está certo também. Tá? E é uma desinência indicadora de pessoa e número. Eu tive mudança no radical. Tenho presente do subjuntivo. É uma desinência que indica pessoa e número. Esse aqui está correto. Eu estou marcando a incorreta. Vamos retirar. Em ficará, o segmento sublinhado é indicador de tempo e modo. Vamos ver? Ficará. Eu fico, tu ficas, ele fica. Que eu fique. Mudou o radical. Mas ele está me fazendo outra pergunta. Ele quer saber só isso aqui, que não é o radical. O segmento sublinhado é indicador de tempo e modo. Rá, eu ficarei, tu ficarás. Esse aqui é um futuro do presente. Então aqui eu tenho o tempo. Futuro do presente e o modo. Eu ficarei, ficarás, ele ficará. De qual modo que é? Modo indicativo. Esse aqui está correto. E eu estou em busca da incorreta. E letra E, em podem. Olha só que legal, vai bater com a letra, quer ver? Vai bater com a letra C, ou podem. Massa, esse M aqui indica a pessoa e o número. Quem é que podem? Eles ou elas? Ah, então quer dizer que não é singular, não, é plural, sim. Então o número é plural e pessoa, terceira pessoa do plural. Esse aqui está correto. e eu vou retirar. Bacana! Número 5 ficou letra A, aqui eu tenho o gabarito que vai ser postado lá naquele link que eu te falei, aliás, já está lá, B, A, C, D, A, então A, aqui ficou letra D, aqui ficou letra C, que é a grande pegadinha, a grande jogada desse vídeo, estou a fim de botar esse lance. aqui ficou letra A e aqui ficou letra B, a primeira questão muito mastigadinha, né? Se você teve dúvida, reveja o vídeo. Eu vou deixar aí também um link sobre verbo, como estudar o verbo, como identificar essas partes. Bacana? E no mais, termino com o meu perfil no passeio direto. Por favor, pegue o material, siga-me, curta, compartilhe, salve e seja feliz, meu compadre. Fica com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Valeu!